E o canal é Isaac Emanuel Drive Isaac é um pouco desconhecido para nós Mas Isaac Emanuel tem um homem que registra mais um pouco de grafão de Santana Biel e Histórico Judiú Banda de Islas Então é um trabalho aqui, não é um trabalho fácil para sobre esse grafão de grafão para sobre essa poluição da isla para que você tenha inscrição com o grafão de grafão e para preservar a memória do grafão para que você tenha registrado o número e dados que você tem e para que você tenha um livro chamado Precious Stones Então eu digo que não há quantos grafão mas eu pensei que o homem Emanuel tem um trabalho para que você tenha um grafão específico que tem aqui dentro Agora eu vou ver um grafão que você está buscando para saber se o Emanuel escreveu no seu livro que estamos passando aqui Então o número de grafão é 1644 Eu acho que o gráfico aqui é o que tem que vir aqui, que tem que vir aqui. Mas tem um gráfico que se me conta corretamente, nós temos que chegar no gráfico aqui. O gráfico aqui é interessante, que tem que vir aqui um palo de capa. Você sabe que essa pessoa, que tem que vir aqui no amor para o meu tempo. Mas o que é o gráfico aqui? O gráfico aqui é o Lea Nair. O que é mais interessante é que tem que casar com uma mulher Lopes, mas não tem que vir aqui no gráfico de forma como é acostumbrado. Nós temos que vir aqui no gráfico. Mas como? O que pode acontecer com que vir aqui sem vir aqui no gráfico? Eu quero só fazer uma remarca aqui. Nós estamos falando de um gráfico e um caso de mais de 300 anos passados. 1706. Eu quero que é bom para nós vamos voltar no tempo, e para nós vamos na Punda de antes, e para nós ir com a Punda de antes, para diferenciar com a Punda de agora aqui. O francês é capaz de conquistar a corso na 1673, e para nós é bom que alagamos um skete atrás de uma percepção de Farta Amsterdam e a casa de Punda. Que é mais legal. A área é? Ele pode ir para Punda. De outra banda, na secção de alta, e não é francês, não alante um campamento. Mas o que é interessante para preparar a moraia dos skete, não tem para manter um ataque de Oost. O francês é muito forte, mas forte para contestar em volta. E, aparentemente, esse é muito exitoso, mas o francês é muito forte para ir em direção de alta. aqui no meu campo e na cidade não tem um costo, que é um prazo de Ameida. E o porto de Ameida. São um prazo de transformação em torno de torno de Ameida. E esse é o porto de Ameida. O porto de Ameida e o porto de Ameida. E o porto de Ameida. O porto de Ameida é uma costa constante. para atacar com o chão. Eu imagino que tudo o que eu vou te ver me traçar, não existia um dia francês para atacar. Um velho baixo aqui. Eu vi alguma pintura do século XIX, porque com a cima de Colômbia Strat, esta nova, estava baixo. Os soldados estavam no terreno. E é mais! Para mim, em 1700, não tinha nada na Peter Mãe. Quatro bastões para quatro esquinas de Fort Amsterdã. De nova bateria, de Colômbia West, de Vlagestock e de Cat Oost. Mas para mim, nós temos que vermos bastante o Oost. Principalmente de Cat. Começando aqui, tem um, dois, três, quatro de buracos na Pacaioca, que é muito mais visível. Para trás do Fort Car, tem um praia para conectar dois bastões de Cat e de Vlagestock com o outro. E dois bastões que estão indo para o Oost, mas tem um papel importante na defesa contra o francês, no ano de 1673. O francês foi o pai. Depois de cinco anos, se tornou-se de volta. E o que eu também contei, é o resultado de uma expressão de gratidão, com a dura de 122 anos na Colômbia. No ano de 1678, o francês tem uma armada de não cinco, não dez, não dez, não vinte, não vinte e cinco, mas trinta e três barcos, especiais para conquistar Colômbia. O caminho para Colômbia é francês, que passa na isla de aves. E na noite, algo desastroso passa. O barco principal é pegar um rio, e os três balistas, e se estiverem junto com a gente, e a gente vai te ajudar, mas te ajudar, e a gente vai pegar um rio. E três barcos pegar um rio na noite. E aí Não tem esse barco de 300 renda, a roga, 500 caixões aqui na água, e a gana para seguir conquistar Colômbia, a quita completamente. Depois do desastre aqui, a francês traz um sketch com a posição e o número de cada barco. No fundo da mão caribense, tem três barcos a putre vai. Mas algum caixão, ancor, bala caixão, se está visível, te dá já vai. Contra a dura expectativa, a armada impressionante acaba de um desastre. O fracasso do francês tentava dar um grito de alegria para todos os habitantes na Colômbia. E jáんです três, que estava na cabeça da armada, mas trabalhando na quinta e razão na França. cento e vinte e dois anos largos na corchoa de Jesus de Meio, não se lembra como escapa na voo de Anguã. na rua. Depois da cidade, na antiguidade, tinha uma muralha. Uma muralha forma de uma capa de protecção contra inimigos. Castelho também tem uma muralha. para perguntar se a Punda também tem uma muralha. E se tem uma muralha, qual é a muralha que está? Qual é a cor para a cidade? Se você olha aqui? Não se olha nada. Não se olha nenhuma muralha. Não se olha só para não se olha a muralha agora aqui, que nem tem uma muralha. atrás dele, mas tem uma muralha para que a gente visualiza uma maneira que está antes. E é a muralha aqui da museu marítimo de Corsão, Curacao Maritime Museum. E é uma muralha aqui, que é uma muralha aqui, uma muralha aqui, de uma muralha único. E é uma muralha aqui de uma muralha aqui de uma muralha aqui, de uma cidade de um tempo. Punda está por ter uma muralha de três muralhas e quatro bastion conectando muralha. Fort Oranje na entrada de Weijat. Bloedfort mas para a gente na Weijat. E a muralha Oost está por diante de snow na daal da muralha de Fort Schreckenburg. Parte do sul da cidade é a porta conosco que é caminha de pedra que está na direção de Peter May. E a muralha do sul da União que Fort Amsterdam e culmina a gente da Uag. Um caso é segura que a gente vê como está no ronda da muralha a Muralha. Mas agora está em uma muralha tem um caso que uma história que nos contamos a gente com a cana que está no tempo de temporada e que tem 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 Então, o que você quer fazer isso? Ou o outro caminho que você quer fazer isso? Então, você quer que você possa buscar sombra, caixinha, piscar, trago, coquinha, e que você quer que você tenha e que você possa fazer isso? Um pouco mais de velho. Vrida, droga, hera, droga. Então, você quer que você come carne, e você quer que você quer que você tenha antes de comer, tem que ter carne com sal, que é para a poutra. A punta está rolando, mas não é agradável. E, segundo o texto, tem passeio, sushi, fizz, e tem rolo stinky. Agora, se eu quiser sair fora da muralha de punta, é natural para ir viajar se tem água na mão, mas tem um caminho que tem uma porta, e agora eu vou sair fora da porta e não vou dizer que vai sair da porta. Geralmente, não se pode ver que tem área aqui e porta a porta. Agora, isso aqui é bom para nós, que se eu sair fora da porta, como eu quero ir para a minha casa? A área retangular tem uma santana. essa santana aqui, sem dúvida, um grande que sai foi porta a sua vista, mas terá caído aqui. Cachão 1807. Ao subir, dá conta de grafina de santana, e na outra vista, dá a assinadura, que a senhora estava recém derrata, com esse drift. Drift, sai vai e renta algum caso. porque eu negociava algo horroroso, espantoso, abrir a porta de casa, e olha um corpo que está em direção. Então, sai, abriu o ponto, e o governador avisa, ah, basta com essa santana aqui. tem diferentes histórias de hortamento, e quebramento de graf, e outras práticas não repugnante. Um ano depois, a senhora santana foi porta. para mim, no ano 2000, agora está renovando o templo aqui, para mim, que vira OM, e agora está trajando um edificio bem bom, não arranha Carpaccio, diferentes Carpaccio. E assim, está mostrando que dentro da área aqui, está em um santana. Nós está chegando e vai caminando antes da plaza hotel. Só mora aqui, está em um palio orca. tem diferentes cartas com a população, quando a gente tem um lugar de castigo para trás de forte. Naturalmente, a pergunta está aqui, não é mesmo para trás, mas se aqui, é mais para indicar que tem um palio orca, então está em um lugar de castigo. Um dia texto mais bom conhecido na população, quando a gente tem um negrito para trás de forte. e aqui, também está interessante para o caso que a gente começa com a de 1706. 7 de April de 1706, Dr. Daniel López, da cana, com o passo na determinada, chega a sua casa, e a mesma hora, suba e vai arriba. mas, segundo a gente vai arriba, a mãe de sua casa, Raquel, se senta em um palio. Mientras a mãe de sua casa, ela tem um gritamento arriba. Ela suba e vai arriba e topa Dr. Daniel López com um cuchu, torna a sangra dentro de sua mão para e a mãe de sua casa, e a mãe de sua casa, espanta, ela dá la boca, e Daniel López sai da casa, pai. Leia, casa de Daniel López, queda sangra, e depois, ela morre. e Dr. Daniel López seguiu a caminamento da governadora para Amsterdã. Uma vez que ela, ela deteniu e o processo de seu caso começou. Mas, o que você viu esse drive de Daniel López? Aparentemente, um rumor, um saspeço a Lanta, e ela dizia que ele atende para sobre nenhuma sentença na sua casa, que ela não pode dar nenhuma prova, nada concreto para substanciar seu pensamento. Ele envia a gente que entende uma coisa, e depois, um desastre chega. López estava tão grande com a ideia, com sua casa, estava tão infiel, e aparentemente, algo que afeta tanto que ela tomou justicia de sua mesma. em um lugar. Eles investigavam e, depois de quatro dias, uma sentença caiu, e ela vai executar essa sentença para trás de forte. e, depois, a sentença dizia com o mestre Marele arriba um cruz e o diabo vai arriba ratbraque. assim, que men batia de abó bem arriba, com o mestre, ou um pedagero. quebra isso não tem o processo segundo vai arriba. Então, uma coisa que acontece, segundo a sentença, atrás da fortuna, atrás de forte. Provavelmente, tem a área aqui. Então, isso não tem tudo, mas depois, quando ela acaba batida, quebra isso não? Mas tem Marele na um pedacabuia, a estrela chega na um caminho mais alto, com um wheel, põe-le e o rio e o põe-le e põe-le e põe-le e põe-le e põe-le. Al fim ao cabo, nós tínhamos dois mortos, mas tem um testigo mais de um caso aqui também. Um iu de dois anos começaram a passar de atrocidades aqui. É quase que duro. Eu me imagino de uma comunidade pequena. com o show sempre no papo disse agora é caso de etata de eo 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 é E aí, o que vai te permitir? O que é a bebida e o árbitro que você diz que você está bom e que você está malo? No nosso cérebro, tem um mundo de impulso elétrico. De uma maneira ou outra, todo impulso não é que você cria oportunidade para a decisão de nos afetar a nossa maneira de estar. Me dá rabia, me dá consumir, me dá ameaça, me dá estima e me dá perdão. Não, mas Kiko, quem pode me ajudar a escolher o que está bom? Naturalmente, o meu papo é que Kiko é o árbitro de meu coração, o meu pensamento. A gente não tem ninguém contesta, mas para o papo, o seu contesta é a marcha direta. O que é que ele precisa? Ele precisa seguir meu exemplo, entendeu? Eu escolho a mim e seguir o exemplo de Cristo. Quando o papo falou, a maneira como eu vou te permitir um árbitro, agora eu vou te permitir uma pessoa em frente. E depois, a pessoa de mais menino que ele pode escolher, ele vai dar Cristo. A pessoa que eu vou te permitir em frente, é um hobby para um hobby importante. Mas sobre esse aí também, eu vou te permitir um ponto de referência. E se nós nos depõe Jesus nos diante como exemplo, nós também vemos que o perdão está um factor determinante da vida de nós como gente. Nunca morreu de uma coisa que não é que eu vou te permitir uma pessoa em frente, mas depois eu vou te permitir uma pessoa em frente, mas eu vou te permitir uma pessoa em frente. Tanto coisa assim é uma coisa de louco. Mas eu pensei que o aspecto de perdão está importante. Olha como Jesus disse na cruz. Está perdonando a pessoa para nós aqui quando está assim. Tem o último recebo que o perdão está algo essencial para Jesus. Não liga só a barra antes de nos arrabiar com o outro. Perdão. Quinta coisa que você fez com o caminho para você seguir vivo, tranquilo. Uma outra coisa que o Jacobo nos avisa é que nós estamos vivos em slow motion. Nós estamos ali para atender. Mas slow, lento para a papia e lento para a rabia. Dois coisas importantes para o bebê. Nós estamos com a papia defendendo as casas e pensamos que não, 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 não. Vamos com a papia. Vai slow. Vai pouco a pouco. Então, eu quero que você não conheça isso e não conheça isso. E como você que não? O problema não pode evitar o problema. Sempre que você tem um coração para te perdão. Eu quero que você que Daniel Lopes sabe que você conheça isso aqui. Su casal fica na vida e minha mãe também fica na vida. E se eu não me estraga com a carga na boca para você ter que me sentir. Ah, esse aí tem eu com sua tata amada a sua casa. O portavo também diz assim, mas o perdão tem algo impossível. Bem, depende de quem você tem o diante. O que eu conheço é Esteban como exemplo. Esteban não tem batido com a pedra. Então ele avisa, Senhor, não pedem a renda conta para ficar aqui. O que bom, o discípulo já faz imensos com seu mestre. Ele ainda tem Jesus em frente e peguei, depois de um momento mais duro que está passando, é para exercer o perdão com a senha de seu mestre contra Cristo Jesus. É agonia atrás de forte. Estamos com gente para sucumbir para odio e odio para vir o matamento. Em um momento mais duro, quem vai escolher como vou ampar? Quem vai te pôr de lado e quem vai ficar para a pista de cima? Em um mundo de odio, cuida a sua maneira de pensar. Em um mundo de guerra, escolher para estima. Em um mundo de egoísmo, escolher para perdonar. Vosso caminho da boa riqueza está, e o meu coração também está. Pensei, fija bobista arriba Cristo. De Jesus nos tem um grande tesouro, um bom exemplo, um grande Senhor. Llora, maneira ela llora. Goza, maneira ela goza. Perdona, maneira é assim a nós perdona. Pensei, fija boba. Amém.